Fala pessoal, vamos falar um pouquinho sobre payroll. Payroll, para quem opera dólar e mende índice, o dia de payroll é festa, para quem sabe operar. A gente ganha muito dinheiro em dia de payroll aqui na Prospera. É o indicador mais esperado de toda a agenda econômica. Por quê? Porque ele tem volatilidade, ele varia muito o preço. O que é o payroll? Ele divulga a folha de pagamentos não agrícola norte-americana, ou seja, um dado que inclui toda a força de trabalho, excluindo o setor primário. Enfim, é um indicador extremamente importante e muito acompanhado lá dos Estados Unidos. E ele é divulgado toda sexta-feira, toda sexta-feira não, uma sexta-feira, na primeira sexta-feira do mês, às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. O dólar reage muito à volatilidade, ele tem muita volatilidade a partir das informações do payroll. E o índice também. E a gente ganha muito dinheiro com isso. Olha isso, nós estudamos payroll de dois anos. Eu tenho toda a estatística, tanto do dólar quanto do índice, que a gente passa para os nossos alunos. Vamos lá, em dezembro, olha, ele variou 19 pontos o dólar. A gente ganha se sobe e a gente ganha se desce. Não importa para onde vai. Nas nossas estratégias aqui da Prospera, você ganha em todos os cenários em dia de payroll. E olha o índice, variou 250 pontos, para baixo e 300 para cima. Nós ganhamos tanto na descida quanto na subida. É só ter estratégia. É isso que você vai aprender aqui na Prospera conosco, tá bom? Quer aprender a operar payroll? Quer ganhar dinheiro? Vem com a gente. Valeu, galera!